O comentador da RTP, muito boa tarde, Filipe. Zelensky pede mais caças e confirma-se no terreno mais ataques russos, ainda esta madrugada um ataque de larga escala que atingiu Kiev. Olá, boa tarde. Sim, não há nada que faça para ver que a curto prazo haja uma alteração das circunstâncias atuais. Bem, pelo contrário, estamos perante a iminência do fim do verão e sabemos, à semelhança do que ocorreu no ano passado, que o período do inverno dificulta surpresas, portanto tende a estabilizar a posição dos adversários, parecendo até o momento que a contra-ofensiva ucraniana, apesar de já ter conseguido, em alguns aspectos, em alguma parte, pequena porção do terreno, recuperar uma parte do território, mas em termos práticos, as expectativas que tinham sido geradas, sobretudo pela imprensa ocidental e talvez também em parte pelos governos ocidentais e as opiniões públicas, em função do apoio financeiro, logístico, do apoio político e económico, tem sido dado à Ucrânia. Havia uma expectativa de que esta primavera e este verão tivessem sortido algum efeito, mas aparentemente estamos perante alterações reduzidas do status quo no terreno, o que tende a levar-nos a pensar que estaremos perante mais um inverno e mais uma mudança de ano com circunstâncias quase análogas às do ano passado. Nesta entrevista exclusiva ontem à RTP, Zelensky salientou a relação de Portugal com países como o Brasil. O que te pergunto é se Portugal pode realmente ter influência, nomeadamente junto do Brasil, para encaminhar negociações de paz ou se estamos aqui a falar de mera retórica? Bem, Zelensky é, no bom sentido, a expressão monstro da comunicação e demonstrou ontem a forma como comunicou é claramente contrastante com a maneira como o Kremlin, como o Moscovo, comunicam. E isso ficou muito patente no facto de dar uma entrevista, bastante alongada até, a um canal de televisão de Portugal, que apesar de toda a importância que Portugal tem no mundo, se pensarmos naquilo que são as prioridades de Zelensky não será Portugal, haverá vários países que estão à frente de Portugal na sua capacidade de influência e na sua capacidade de apoio à Ucrânia. Não obstante, Zelensky cuida muito dos aliados e cuida muito também em relação com Portugal, como se viu da forma como recebeu o Presidente da República Portuguesa e como tem, também já tinha recebido antes o Primeiro-Ministro Português e como acalenta a comunicação com os portugueses. Isso é importante... Zelensky terá usado esta entrevista, Filipe, e desculpa interromper-te, para chegar de forma mais direta aos brasileiros? Para que esta mensagem chegue ao Brasil? Zelensky demonstrou e na entrevista disse que Portugal tem, para lá da NATO e da União Europeia, uma capacidade de influência em África e na América do Sul ou na América Latina. Isso foi um ponto muito importante e talvez dos aspectos mais relevantes do que ontem comunicou e do que ontem disse. E nesse sentido, Zelensky entende... Também há que conjugar esta importância e este relevo que deu a Portugal nessa área com uma outra frase, que é a questão de querer ter o Brasil do lado da Ucrânia, do lado correto, querer ter o Brasil ponto sem ponto de interrogação. Foi, creio que é essa a expressão. E isso é importante. O Brasil é um pouco uma pedra no sapato Zelensky e a Ucrânia está a tentar fazer tudo para conseguir trazer o Brasil para uma posição mais definida no que diz respeito à censura em relação à Rússia. E isto é importante não só pelo Brasil, mas porque o Brasil é hoje um parceiro importante da China e da Rússia no momento em que os BRICS começam a alargar e a estabilizar e a consolidar como uma alternativa ao Ocidente. Portanto, dentro daquele grupo que são os BRICS, Zelensky sabe que não tem o apoio que tem no Ocidente e que tem nas instituições ocidentais. E de todos eles, sobretudo quando temos em conta que estão lá dentro a Rússia, dentro desse grupo a Rússia e a China, é provável que Zelensky entenda que pelo Estado, pela maturidade da sua democracia e pela proximidade que o Brasil tem com parceiros ocidentais, seja por aí que pode furar, digamos, dentro daquele grupo. E nesse sentido o Brasil é estrutural. No entanto, sabemos também que Lula tem reafirmado, apesar deste discurso formal que vocês também mencionaram no comunicado oficial da Presidência Brasileira, apesar desse discurso oficial e formal, sabemos que em termos práticos o Brasil tem, e Lula sobretudo tem tentado fazer, é que uma quadratura do circo não se percebe muito bem se por inocência ou até se por sobranceria, afirmando que parece ter uma solução que ainda ninguém compreendeu qual é e à qual ainda ninguém chegou. E tem sido essa a posição de Lula em termos de negociações, quando conjugamos as palavras de Lula e aquilo que é a proposta de Lula com a posição da Rússia e da Ucrânia, percebemos que ela não é compatível com a realidade no terreiro e com a realidade política atual.